A Marta tem que receber o mesmo salário que o Neymar. Não, cara, porque mais pessoas querem assistir o Neymar. Por quê? Não sei, mas querem. Existe anarco-capitalista, existe liberal clássico, existe conservador, existe bolsominion, existe tudo no NBL, existe tudo. Eu sou a favor da descriminalização, eu não acho que a guerra contra as drogas seja algo que seja efetivo. Calma lá, meu, vamos lá. Vai lá, vai lá, quarto chute. Quantos por cento dos deputados estaduais hoje de São Paulo você acha que trabalham da forma que você acha adequada? Como trabalham? Não que trabalham com os ideais que você acha adequados. Sim, da forma adequada. Eu chutaria uns 15%. 15%? A maioria de todos os parlamentares do Brasil, seja a vereança de município pequeno, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara Federal, não é corrupta. Como assim? Não é. A grande maioria é burra. Arthur Moledo do Val, mano. Prazerzaço receber você aqui, cara, no Quase Atletas. Vamos fazer assim, ó. Primeiro a gente chuta 5 bolas cada um, tem que acertar no travessão. Vamos ver quem acerta mais bolas no travessão, beleza? Nossa, vai ser difícil, né? Beleza? E depois a gente chuta 5 pênaltis cada um, pode ser? Tá bom. Aí vai o outro no gol, é isso? Pode ser? Ou você quer chutar 10 bolas no travessão? Você que manda. Não, não, não. Vamos desse jeito aí. Vamos desse jeito? Beleza. Bora. Minha primeira pergunta pra você, já te jogando um pouco na fogueira, ali na trave aqui, é assim, tem algum cara de esquerda que já conversou contigo, porque você se considera um cara de direita, certo? e que você falou, cara, esse cara falou uma coisa agora pertinente que me fez mudar uma coisa essencial do meu pensamento. Cara, na verdade, se eu te falar... Começa aí, vai falando. Eu vou falando, na verdade, eu comecei a entrar a essas militar na esquerda, né? Eu era um cara de esquerda. Nossa, quanto mal demais isso aqui. Mas foi no gol já, é um começo. Quase. Eu era de esquerda, né? E eu comecei a justamente virar de lado quando eu comecei a olhar o outro... A ouvir os outros argumentos das outras pessoas. Aí, quase. Só pra você entender, quando eu tava no colegial, principalmente o que me atraiu muito na esquerda foi a questão de defender, por incrível que pareça, defender bandido, cara. Eu era um cara que eu tinha dó de bandido. Eu achava que ninguém escolhia delinquir. Eu achava que todo mundo era vítima da sociedade e só delinquia quem não tinha outra oportunidade e tal. Então, eu vim da esquerda. Nossa, meu Deus do céu. Tô passando vergonha. Mas você falou uma coisa importante. Você falou que você começou na esquerda. Provavelmente, naquela época, você não tinha uma militância tão forte ou não fazia vídeo sobre isso. Não discutia com pessoas tão abertamente. Não, não mesmo. Mas tinha alguma coisa na esquerda que te atraía. Sim. E você falou que o principal era isso. Era defender quem tinha uma posição de, entre aspas, vulnerabilidade e o crime. É isso, é isso. Mas depois que você começou a militar mais fortemente nesse campo da direita, teve alguma ideia da esquerda ou algum cara da esquerda que você olhou e falou, cara, esse cara falou uma coisa agora que me fez pensar. Por que eu tô fazendo essa pergunta e eu acho que ela é tão importante? Porque eu acho que demonstrar que você ouve o outro lado é parte pra falar assim, cara, eu tô defendendo aqui o meu lado, mas eu tô te ouvindo. Sim. Cara, mas isso é essencial. Inclusive, eu posso citar vários nomes da esquerda que dizem coisas que eu não concordo, não é que o cara me convenceu, mas ele fala de um jeito que eu falo, poxa, o que ele tá falando, o jeito que ele tá falando, inclusive, é um jeito perigoso porque ele tá convencendo pessoas do contrário do que eu acredito. Mas você não tá gostando do conteúdo do que ele tá falando. Exatamente. Mas tem gente que no conteúdo, ideias... Cara, É difícil, velho. É difícil. É difícil porque é o seguinte, uma vez que você vem da esquerda e muda de ideia, você já começa a entender os defeitos daquilo que essas pessoas estão defendendo. Então, vou dar um exemplo pra você aqui. Se eu pegar, por exemplo, o próprio Ciro Gomes. O próprio Ciro Gomes, ele é um cara que fala muito bem, ele tem ali o jeito de convencer as pessoas, ele parece ali, ele impõe ali as ideias dele de maneira incisiva, ele é um cara que ele convence, ele tem um alto poder de persuasão. Só que quando você começa a ouvir e entender, né, pô, o que ele tá falando não dá certo, porque eu conheço um exemplo já do que ele tá falando e não deu certo não sei aonde. Pô, o que ele tá defendendo são coisas que eu sou completamente contra. Então, eu vou te dizer, eu não quero só o arrogante, cara, mas mesmo eu conhecendo várias pessoas de esquerda que têm muitos bons argumentos, eu sempre tendo a discordar e entender o porquê que eu tô discordando. Eu não tenho uma opinião cravada sobre, por exemplo, a legalização das drogas. Sim. Não tenho uma opinião cravada. Eu já vi muita coisa na vida, vi muita coisa e tal. Tem argumentos da esquerda e da direita que você acha relevantes sobre esse assunto? Com certeza. Isso é uma coisa legal. Mas isso é outra coisa interessante. Não necessariamente o cara que é de direita ele é contra a descriminalização das drogas. Um liberal, ele pode ser considerado um cara de direita, pode ser considerado conservador e pode ser a favor da descriminalização uma vez que ele tenha visto o resultado positivo da aplicação dessa política em algum lugar. É o princípio da prudência. Bom, nunca vi dar certo, então ainda não apoio. Entendo, os estudos vão fazendo experiência. Pô, aqui deu certo. O conservador pode falar, pô, entende isso aqui e pra mim é o correto. Existem conservadores que são contra a criminalização da maconha. Eu não acho que seja uma coisa... Você tem uma opinião formada? Tenho, cara. Na verdade é o seguinte, eu sou a favor da descriminalização, eu não acho que a guerra contra as drogas seja algo que seja efetivo, mas hoje eu não acho que a gente deveria no Brasil descriminalizar de uma vez por todas. Eu acho que existe um caminho pra chegar lá e qual que é o caminho. O primeiro... É um pouco técnico esse debate, mas, em primeiro lugar, federalizar o debate. Cada estado tem a sua política criminal, seja não só pra drogas, mas pra assassinato, seu código de processo penal. Todo estado tem um diferente. E a partir dali, da proximidade do cidadão com o seu governante, da proximidade do código penal com a realidade do teu local... Da tua administração no lugar. Você ir testando e vendo o que acontece. Hoje, a gente não tem exemplos nem de políticas contra drogas que deram certo e nem de políticas discriminatórias que deram certo. Existem alguns casos nos Estados Unidos que está sinalizando que é o caminho mais correto, mas ainda não podemos afirmar categoricamente. Então, eu fico meio assim. Sou cético em relação à teoria, mas na teoria eu acredito que a descriminalização seria o melhor caminho. Mesmo porque, enquanto um liberal, eu acredito na liberdade individual. Então, se você quiser usar algo que faz mal pro teu corpo, eu acho que faz parte, inclusive, da tua liberdade individual. Mas daí entra numa questão muito... Daí o debate começa a ser profundamente... Uma questão muito delicada, né? Se o cara começa a fazer muito mal pra ele mesmo individualmente, ele compromete o coletivo onde ele está inserido. Então, esse é um argumento que eu acho um bom argumento contra, mas... É a mesma coisa... Desculpa, mas é a mesma coisa de uma coisa muito simples e a pessoa, por exemplo, usar o cinto de segurança. Você tem a liberdade de não usar o cinto de segurança? Tem, mas se você sofre um acidente e você se torna incapacitado por um tempo, ou pelo menos por causa daquilo, você prejudica o coletivo onde você está inserido. Exatamente. Eu concordo com esse argumento. Acho que é um bom argumento. Ainda tendo a achar que a descriminalização leva a um consumo menor, por incrível que pareça, e menos males ao coletivo do que, de fato, você fortalecer o tráfego. Porque eu acredito que você criminalizar a maconha, você fortalece o tráfego de drogas. Se tem alguém que não quer que a maconha seja descriminalizada, é o traficante. Então, eu acredito que, neste caso, eu entendo esse argumento perfeitamente. Acho que é um excelente argumento. Acho que tem que ser colocado na conta na hora de defender a liberdade individual, mas ainda acho que, no caso da maconha, especificamente, eu acho que é fortalecer... É não fortalecer o coletivo. Ao contrário. Acho que é prejudicar o coletivo. E vê, eu sou um cara que não sou nem contra, não tenho opinião fechada sobre isso. Mas é exatamente isso. Tem argumentos contra e a favor de ambos os lados, para o individual e para o coletivo. E a decisão é difícil. Não, e esse debate específico, eu te digo, o debate de descriminalização da maconha é um debate que, quando o cara tem muita certeza no que ele está falando, em algum momento, ele está ignorando algum argumento contrário. Porque, como eu te falei, não existe no mundo ainda, nós estamos em 2019, e não existe no mundo um local ou uma política anti-drogas, seja mais restritiva, seja mais permissiva, que você possa tomar como exemplo para falar, vou ampliar isso daqui. Você tem que olhar e falar, cara, aqui tem muitos benefícios e alguns malefícios, aqui tem alguns benefícios e muitos malefícios. Eu vou para cá. Exatamente. É basicamente isso. Só uma coisa, eu estou sentindo o meu microfone caiu aqui. Com ele ali. O cara está cheio de esparadrapo já, velho. O cara vai depilar. Opa. Está apelando já. Mostrou para o que veio, né? Pelo amor de Deus, velho. Eu estou até nervoso depois de ver se chutar essa bola aí. Você quer trocar a bola? Não sei, mas o problema é a bola. O problema é o jogador, vamos nessa bola. Agora que eu estou me acostumando com o peso, que eu estou fazendo aqui o vento, tudo, você quer tirar a bola de mim, né? Mas vamos lá. Calma lá, meu. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Quarto chute. Uuuuh! Puta! Caramba, foi quase. Como concentração é tudo. Não é, cara. Agora eu estou sentindo a bola. Agora é isso. O problema era esse. O problema todo era esse. Agora o quinto vai que vai. É que a gente falou de maconha, você começou a mais sentir as coisas. Vamos lá tentar esse último aí, meu? Mas só para terminar, você acha... Chuta e fala. Vai lá, vai lá. Chuta, chuta. Vai lá. Nossa, muito ruim. O último eu ainda caguei tudo. É, escuta. Acho que você está fazendo uma experiência social comigo aqui. Você me desconcentra só para ir mal. Não, quer chutar mais um? Chuta aí. Estou brincando, estou brincando. Ó, seguinte. Diga lá. Você acha que quando você, por exemplo, existe uma discussão muito ferrenha. Atualmente em vários esportes, por exemplo, o tênis é um deles. O tênis que é um esporte que envolve muito dinheiro, tem essa discussão muito forte que é assim, os prêmios para homens e mulheres têm que ser iguais. assim, os prêmios nos torneios. E tem torneios que já estão até caminhando para isso, aderindo a isso, outros torneios não. Você acha que isso muitas vezes funciona e é um incentivo para que o esporte seja visto masculino e feminino de maneira igual? Ou é uma coisa que deturpa um pouco o conceito geral? Porque, na visão que eu acho de um cara um pouco mais de direita, fala assim, putz, se aquele cara tem uma final que gera mais dinheiro, que atrai mais público, que gera mais interesse pelo esporte, é normal que os ônus e os bônus caminhem de formas diferentes. Cara, eu acho que isso mostra bem a diferença de um pensamento mais à esquerda e um pensamento mais à direita. O pensamento mais à esquerda acha que o dirigismo vai fazer a sociedade se moldar àquilo que um planejador central consegue. Então, vamos supor, vamos supor que eu sou diretor do lado do esporte de tênis e eu estipulo que o prêmio vai ser igual. Então, automaticamente, eu acho que o público vai se deslocar de maneira mais igual a ver jogos masculinos e femininos. Não! Eu discordo completamente. Eu acho que é o contrário. Mas você sabe que não vai se deslocar, mas pelo menos você está falando assim... Não, mas eu não acho. Ah, eu vou deixar a igualdade aqui. Mas eu não acho legal isso. Isso é uma maneira artificial de você criar uma demanda que não existe. É como se você... É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, cara, a Marta tem que receber o mesmo salário que o Neymar. Não, cara! Por que mais pessoas querem assistir o Neymar? Por que? Não sei, mas querem. É a mesma coisa. E aí eu inverto a questão falando o seguinte, por que a Gisele Bündchen ganha não sei quantas vezes mais que o modelo mais caro do mundo? Porque as pessoas querem ver mais beleza feminina. Por que? Não sei. Mas é porque as pessoas querem fazer. Da mesma forma que se eu chegar para você e falar assim, eu gosto de vôlei para caramba. Apesar de ser baixinho, na escola eu era fissurado em vôlei. Fiz parte da seleção do meu colégio, mesmo sendo baixinho. E eu assistia, na época do Bernardinho, as finais, os jogos femininos e era incrível, cara. Eu curto muito mais de vôlei feminino. Cara, tinha disputa, tinha, meu, era animal, cara. Era muito louco. Agora, meu, eu vou assistir futebol feminino. É que eu nunca gostei muito de futebol, especificamente, de assistir. Mas eu não vi a graça. Então, assim, é uma coisa que não adianta o prêmio ser maior. Não adianta, cara. Eu simplesmente não vou ter interesse. E as pessoas são assim. As pessoas agem a partir de demandas naturais, né? A gente pode aqui ficar discutindo antropologicamente por que as pessoas se interessam mais por determinado esporte masculino e por determinada, sei lá, beleza feminina. Mas o fato é que é assim. Eu acho que a naturalidade das demandas humanas são muito mais espontâneas, muito mais efetivas, rápidas, sensatas do que, de fato, um planejador pensando o que vai fazer. Então, eu, sinceramente, eu vejo um pouco com asco esse negócio. Eu acho que, cara, vamos lá. Existe alguma lei que impede melhorar de jogar futebol? Não. Existe alguma lei que impede pessoas de assistir futebol feminino? Não. Então, por que não tem demanda? Porque não tem. Porque não tem. Cabe ao... Eu vou te falar porque eu sou, entre aspas, vítima disso. Eu sou fissurado em motocross. Motocross é um esporte que no Brasil não tem nenhum incentivo. Você vai comprar uma moto, não existe moto nacional, todas as motos são importadas, todas as motos você paga um imposto de importação absurdo, não tem peça, tudo demora, não tem pista para você andar, não tem atletas brasileiros no top, ranqueado top no mundo porque não surgem atletas daqui por causa da falta de incentivo. E eu acho que não é papel do governo incentivar o esporte nesse sentido. Eu acho que tem que desincentivar a burocracia. Então, por exemplo, se o governo falasse assim, não vamos ter mais imposto sobre motos, aí você vê naturalmente se esse esporte vai florescer. Não, de repente, porque nós vamos criar Esse é um incentivo legal. Esse é um incentivo legal. Sim, mas por exemplo, no caso de futebol feminino ou no caso de esportes femininos, eu acho que assim, nós temos que tirar imposto em tudo quanto for produto que promove esse tipo de coisa. Mas não só para um ou para o outro, para todo mundo. Mas é totalmente diferente o governo baixar mal e falar agora toda a televisão aberta vai ter que transmitir campeonatos de motocross todo sábado à noite. Então, eu também sou contra. Então, não, o que eu estou falando, dá um incentivo. Essa é a linha tênue, na minha opinião. Sim. A linha tênue, tem um monte de gente querendo praticar motocross. Como que eu incentivo esse mercado? Conseguimos baixar os impostos das motos importadas porque a gente não tem mercado nacional? Isso é tênue, mas na minha opinião... Isso já seria um baita incentivo. Isso é um incentivo. Dar uma canetada e falar agora toda a televisão aberta precisa transmitir campeonatos de motocross oito da noite de sábado, não é legal. Exatamente. Entendeu? Aí estamos alinhados. Mas é uma linha que... Cara, vai ter gente dependendo dos dois lados. Você tem sempre que pensar, pô, eu estou sendo autoritário aqui? Eu estou criando uma demanda artificial ou eu estou suprindo uma demanda natural? Eu acho que é sempre essa pergunta que a gente tem que responder. Esse papo é muito bom, cara. Porque aqui, quando você incentiva, óbvio que você pode estar falando, ah, eu estou tirando dinheiro daqui. Você tem que fazer essa conta. Pô, eu baixar imposto aqui nessas motos. Eu vou prejudicar... Gente, não. Eu não vou prejudicar... Incentivo. Cara, eu... Dar uma canetada e prejudicar um monte de gente que quer ver outra coisa, um monte de empresas de televisão... Exatamente. Exatamente. Aí é autoritário. Exatamente. Mas é... Cara, vai ter gente que vai virar pra gente e vai falar, não. É incentivo também. Vai ter gente. Vai, mas aqui tá. É difícil de você falar com aquelas pessoas, mas tem que comunicar. Vou mandar o meu primeiro. Olha lá, olha lá. O cara vai... O profissional. Não, que profissional, velho. Você veio... Você veio no programa de inclusão, o gordinho fazendo programa de esporte, mano. Vamos lá. Vai lá. Olha aí, tá vendo? Botou pressão. Ah, botou pressão. O seu primeiro foi bem melhor que o meu. Vou chutar. Debrou! Tá vendo? Só porque eu tô aqui agora ele vai ficar emocionado e não vai acertar. É, cara. Torcendo contra o cara. Aqui, ó. Vamos lá. Depois que você assumiu como deputado, teve algum dia que você fala assim... Mano, vou desistir também. Ou não. Depois, agora... Agora é mais tranquilo, né? Cara, depois que passou isso daí... Agora você tem uma base. Só ficou... Só ficou mais... Não diria mais fácil, mas eu fiquei mais maduro. Porque você começa a aprender a rebater, inclusive, dentro de si próprio, críticas que você vê de pessoas até que você gosta. Então, assim, que nem essa última polêmica que teve agora, que eu comecei a ser xingado por pessoas que gostam do meu trabalho, pessoas mais à direita. Cara, é uma grande provação. Porque você fala, eu tô aqui pra quê? Pra fazer sucesso pra todos. pra ser sempre aplaudido ou pra defender o que eu acredito. Não, eu vou defender o que eu acredito. Mesmo que eu seja vaiado, mesmo que eu seja xingado. O meu princípio vale mais do que a busca por likes ou a busca por sucesso. Então, nesse sentido, acho que rola até um amadurecimento, cara. Vou lá, mais um. Errou! Errou! Vai lá, vou chutar um na sequência aqui, vai. Vai lá, vai lá. Porque se ficar 0x0 vai ficar feio, vai. Melhor eu fazer um, né? Não sei. Cuidado pra não errar, hein, meu? Uh! Só falta mais um. Não queria te botar pressão, mas só falta mais um, tá? Não, não. Mas se ficar 0x0, a gente chuta mais um cada um. Vai. Vamos lá. Não pode errar, hein? Pode errar, hein? Ah, meu Deus! Pegou de raspão, meu! Quando você começou a crescer, acho que você teve um momento pessoal, na minha visão, importante. Porque você fazia um trabalho solitário, como você falou. Puta, eu ia lá, editava... E um monte de gente começou a gostar do seu trabalho e eu imagino que um monte de gente chegou pra perto de você quando você começou a ganhar notoriedade. E você tomou uma decisão, na minha opinião, que deve ter sido difícil. Você falou, cara, eu vou me aliar ao MBL. No momento que não tinha mandato de deputado, não tinha... Sim. Você tomou essa decisão. Daí uma pergunta pessoal que não tem nada a ver com o momento atual das manifestações que rolou. Você, avaliando o seu caminhar, você acha que foi uma decisão... Puta, ali foi um momento que eu acertei porque eu tinha que me juntar a mais pessoas? Ou você já teve a reflexão de falar, puta, eu acho que eu devia ter caminhado um pouco mais sozinho e não conheço ninguém do MBL. Não estou falando que alguém da minha mão. Eu estou falando, por que a decisão naquele momento de não vou mais caminhar de maneira solitária? E como esse momento funciona hoje na sua cabeça? Cara, na verdade é o seguinte, desde que eu criei o canal e ele começou a crescer, eu conheci muitas pessoas legais, mas muitas pessoas, do Brasil inteiro, cara. Conheci pessoal, meu, de instituto liberal, instituto de estudo, político, conheci muita gente bacana. E no caso do MBL foi uma coisa natural que aconteceu, porque o que aconteceu? O Pedro me ligou, falou, Pedro, quer fazer uma parceira de divulgação? Quero. Ó, você faz o vídeo, você põe o logo do MBL e a gente divulga na página, só isso. Então, não tinha contato. Eu peguei, continuei fazendo meus vídeos, chegava lá com o vídeo pronto, ó, está o vídeo aí, assiste aí. Aprovado? Aprovado, beleza. Eles põem na página e acabou. Mas já se estabeleceu uma parceria ali. É, mas eu fiquei assim uns seis meses só nisso e comecei a ter um pouco mais de contato. E aí, como é que você está? Pô, vamos comer ali, vamos ali e tal, tal, tal. Aí teve um dia específico, foi um dia bem, bem bacana que eu estava lá entregando um vídeo e aí o Renan falou assim, Arthur, está rolando a Olimpíada no Rio de Janeiro, vamos lá fazer um vídeo e perguntar para os gringos o que eles estão achando da carga tributária do Brasil? A gente dá uns exemplos. Pô, puta ideia. Vamos quando? Cara, esse é o último final de semana. Vamos agora? Vamos agora. Então, vamos agora. Fui de Saver com o Renan e aconteceu uma coisa engraçada que assim, sentei no carro, fui, quando chegou no Rio de Janeiro eu falei, Renan, eu coloquei o som e não liguei, velho. Nós viemos quatro horas e meia de viagem conversando, velho. Eu fui quatro horas e meia com o cara conversando que eu não parei nem para ouvir uma música. E as ideias bateram. O cara falou, pô, eu penso a mesma coisa do Brasil. Eu acho que a gente tem que ser propositivo. A gente tem que ser muito menos ideológico, né? E é isso que, por isso que o MBL me admira tanto. É um grupo menos ideológico, né? Existe anarco-capitalista, existe liberal clássico, existe conservador, existe bolsominion, existe tudo no MBL, existe tudo. Só que todo mundo está muito mais unido, não por ideologia, mas por uma missão pragmática, de fato, republicana, pelo que a gente quer, propositiva, do que de fato para aquele alinhamento ideológico que não discorda nenhum pelo. Então, esse tipo de pragmatismo, esse tipo de trabalho espontâneo, o MBL tem mais de 3 mil pessoas que trabalham de graça de maneira espontânea. pelo Brasil, o cara vai lá na sua cidade, faz militância lá no município dele, o outro vai lá na Assembleia Legislativa do Estado dele, enche o saco e faz manifestação. Isso para mim, cara, me encantou. Falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero estar perto de vocês. E a gente começou a fazer missões juntos. Eu costumo até brincar, cara, com o MBL, que eu sou como se fosse o Power Ranger Verde, que eu tenho meu próprio Megazord, que eu tenho o meu canal, a minha página, as minhas redes e nós trabalhamos juntos nas coisas, né? A gente, eu não coordeno nada do MBL, não mando nada no MBL, não tenho poder de decisão nenhum, zero, tá? E eles também não têm poder de decisão nenhum em minhas coisas. Nós somos parceiros. Não é nem que nós somos sócios, nós somos parceiros, de fato parceiros. Mas vocês são um parceiro que, de certa forma, interfere muito no dia a dia um do outro. É, a gente acabou se tornando amigo. Hoje eu sou amigo pessoal do Kim, do Pedro, do Renan, do Alexandre, do Fred. As pessoas hoje que trabalham comigo, né? Você pega o meu chefe de gabinete, o Ravenna, o André, que está aqui, mistura tudo. São meus amigos pessoais que acabaram entrando, ficando amigo do pessoal do MBL, o pessoal do MBL que virou meu amigo pessoal e vira. E eu acho isso muito bacana, cara. Eu acho isso muito legal. Algum tempo depois, então, você acredita que aquele momento que você tomou a decisão de deixar de fazer um trabalho, entre aspas, individual e solitário e se unir com mais gente, você mesmo disse que tem gente de muitas opiniões e de todo tipo, foi uma decisão acertada. Com certeza. E eu diria não só do MBL. Eu diria de, por exemplo, posso falar do Partido Novo. Cara, muitas coisas a gente faz junto com o Partido Novo. Partido Novo é Partido Novo. Arthur é Arthur. MBL é MBL. Instituto Liberal de São Paulo é Instituto Liberal de São Paulo. IFL é FL. IE, IE, IE. E a gente faz muitas coisas juntas. Você fala, meu, olha o que a gente está fazendo, cara. Que coisa maravilhosa. Mas é engraçado que você fala muito mais do Partido Novo do que do seu partido. E outro de laranja ainda. Mas foi coincidência. Foi coincidência. Caramba. Foi coincidência. Esse aqui é do Caveira. Esse aqui é do Caveira. O grande amigo meu. Inclusive, fazer um merchan aqui, a loja do cara é fera. Melhor loja de artigos esportivos. Não sei se pode por isso no teu canal, mas se não, você corta. Mas é isso aí. Cara, tenho grande admiração pelo Partido Novo. Acho um partido maravilhoso. As pessoas bem intencionadas. Temos divergências estratégicas. Tipo, vamos chegar ali? Vamos. Cara, chuta com a direita. Não, não, não. Chuta com a esquerda. Não, não. Chuta ali com o alcanhar. A nossa diferença é essa. É a diferença estratégica. De um jeito que você não tome processo, me responde essa pergunta. Quantos por cento dos deputados estaduais você acha que hoje em dia... Eu já fiz essa pergunta uma vez para uma vereadora e ela me respondeu de uma maneira que me deixou até preocupado. Quantos por cento dos deputados estaduais hoje de São Paulo você acha que trabalham da forma que você acha adequada? Como trabalham? Não que trabalham com os ideais que você acha adequados. Sim, da forma adequada. Eu chutaria uns 15%. 15%? 15%. Por aí. Mas eu vou te falar... Você também me deixou mais preocupado. Não, eu vou te falar um outro aspecto. E é porque a sua pergunta é bem abrangente. A sua pergunta é o seguinte. Trabalham da forma que deveriam trabalhar. Isso não necessariamente significa que essa galera toda é corrupta. Como assim? Eu vou dar um exemplo para você. Eu falo... Só dizer que elas estão longe do ideal. Do ideal. Eu vou te falar. A maioria de todos os parlamentares do Brasil, seja a vereança de município pequeno, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara Federal, não é corrupta. Você fala, como assim? Não é. A grande maioria é burra. Mesmo. Eu não estou brincando. Cara, se você... Vamos dar um exemplo aqui. Mas quando você pega um dinheiro público que não é seu e não trabalha de maneira adequada... Então... Eu não posso categorizar isso como corrupção. Não é legal, né? E eu vou dar um exemplo para você que você vai entender. Por exemplo, existe um projeto... Cara, é que eu não quero falar de um projeto específico. Mas eu vou dar um exemplo específico aqui. Pauta do Uber. Ano passado. Chegou em Brasília. Olha o seguinte. Vamos regularizar o Uber no Brasil inteiro. Você chega para os deputados, são 513 deputados. A grande maioria chega para o cara e fala assim, vem cá. Você sabe o que é pacto federativo? Você sabe o que é uma regulação? O cara nem sabe. O quê? O cara vota de acordo com o que o líder partidário vai mandar. O cara chega e fala assim, ó, a tua base está pedindo isso, então você vai votar aqui, tá bom? O cara nem sabe. Isso é corrupção? Isso não é corrupção. Mas isso está longe de ser o ideal. Então, se você pegar, por exemplo, onde eu trabalho, os deputados estaduais lá, a grande maioria não tem voto próprio de acordo com o que ele acredita ou de acordo com o que aquelas pessoas que votaram nele acreditam. Ele vota de acordo com o acordo que fizeram e o que o líder partidário dele mandou votar. Isso, para mim, não é corrupção, mas é muito longe do ideal. Isso é muito longe do ideal. E só tem um jeito de mudar isso. Só tem um jeito. É comunicando as pessoas que votam para que elas votem em pessoas que façam um trabalho de acordo com o que elas acreditam. Eu vou dar um exemplo aqui. Mas é levando ao conhecimento o trabalho do dia a dia daquela figura que hoje em dia não é de grande conhecimento. Cara, mas para você ter uma ideia, tem coisas importantes rolando e, vamos lá, está rolando um aumento de salário de fiscal de renda em São Paulo. Esses caras já ganham acima do teto muitas vezes. Tem sido um grande conflito. Exatamente. Cara, eu duvido, duvido que quem votou no Joãozinho da Silva lá, que foi na região, consertou uma quadra, ergueu a mão, sabe que esse cara está votando a favor de aumento de salário, inclusive onerando mais o pagador de imposto. Então, isso não é corrupção, mas isso não é fazer o trabalho do jeito que tem que ser feito. Entendeu? Então, é um pouco mais complexo. É que isso não é uma corrupção de maneira legal, né? Legal o que eu digo da justiça. Não é ilegal, mas é imoral. É imoral, exatamente. Vamos lá. Chuta cinco pênaltis aí, beleza?